E fala galera, aqui é o Fala G-Papo, esse é o seu zoom de vídeo aqui há mais de um dia aqui no canal. Esse dia a gente tá de volta aqui com essa série chamada G-Mapa, com dois participantes especiais. E aí galera, beleza? Aqui é o Adly. Fala o meu nome, eu tô falando, é o Rick, e dessa vez tô aqui, né, no G-Mapa. Eu cavei um buraco lá no meu mapa e do nada eu voltei, eu saí nesse mapa aqui, tá ligado? Uma dádiva dos ninjas. É, os canais dos dois não estão aí na descrição, se vocês quiserem participar lá. E aí galera, no episódio de hoje, o que é que eu pretendo fazer? É, não sei se vocês viram, mas no episódio passado a gente fez uma farm de galinha, inclusive ela... Nossa, tem um esqueleto aqui. Falando em farm de galinha, eu tô com fome, cara. Onde que está, onde que pega a avenida, como que é? Depafa. Que? Fala pro cavalo a mãe, que eu a amo. Eu vou dividir a comida aqui, galera, pera aí, não pega agora não. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Mano, a sua família é muito boa, velho, na moral. Aí tem, deve ter umas 75 galinhas, mano, por isso. Enfim, é, chega aí vocês. Fazer índice de ferro. Então, mas uma certa pessoa me roubou, eu ando roubando, eu. FLOORANDO! Pega essa armadura aí. Tá, olha, vocês tudo têm espada aí? Eu, eu não tenho nem ferramenta de pedra. Então, vou fazer uma espada pra cada um e uma picareta pra cada um, de ferro. Tá, eu vou arrumar meu inventário aqui, galera, aí, e vou preparar os itens pra eu ir pra oneda. Inclusive, vamos fazer um escudo pra cada um. Aê! Eba! Mas enquanto isso, eu vou aqui dar uma decoraçãozinha aqui de leves. Nossa, quando você falou, enquanto que eu rodar aqui, eu já pensei em outra coisa. É, bora, chega aí perto do portal. Mas qual é o nosso objetivo na neve, na neve? Então, sabe aqueles baús que fica escondido na fortaleza? Eu quero ver se um deles a gente acha diamante pra fazer uma picada de encantamento. Por mais que lá embaixo tenha diamante, eu não quero quebrar aqueles lá, porque eu quero quebrar com picareta de fortuna, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Então tá, bora? Ó. Bom, galera, já organizamos todos os nossos itens aqui, ó. Eu vou levar um pouco de madeira, pedregura e crafting table. É, todos eles já estão com itens bons aí, com escudo, com pato, careta. E, bom, bora aí pro neve, cara. Bora, 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 bora. Pum! Um ghast mata todo mundo aí, a gente. Ô, você esqueceu do isqueira, vai, que é esse spawn de bagulho. Ô, se é meio... Ah, não, não, então a gente vai explorar fora do... Pega esses quartos aí, vocês, que não é da gente, vai pegar um pouco de recurso e também vai explorar aquelas fortalezas. Pera aí, deixa eu só pegar esse último negócio de quartos aí, termino. Ó, o tempo de porcão que tem que ver, assim. Onde? Onde que é? O cara pegando quartos no caminho, tá ligado? É lógica, né, cara? Pode quebrar esse tipo de base. Mata blazer. Ó, tem spawn de blazer. Não quebra spawn, não, mano. Porque eu quero fazer eu subir uma farra de blazer. Ai, 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 ai. Eu tô pegando fogo. A minha história é pegando fogo. Eu vou quebrar esses spawn, mano. Não tá querendo massa. Não, quebra não, véi, quebra não. Vamos abrir um pouquinho mais? Ah, quase. Pode quebrar, pode quebrar. Bom que a gente pega esses blocos aqui, ó. Bora sair daqui. Vocês tem que conservar em casa desse vídeo. Tem duas. Eu tenho uma. Eu tenho nada. E aí, toma cuidado que tem um blazer ali e tem uma super bodega lá. Mano, eu fiquei com dois corações, véi. Até sair de perto. Os escudos, os escudos. Tô usando, tô usando, tô usando, tô usando. Agora vazado aqui, é melhor. Ai, ai. Pô, eu tô morrendo em três blazers aqui. Ó, bichozinho. Tamo estrupando, tamo estrupando. Mano, eu fiquei no medão, no meio da força desses. Por favor, não bate no zombi, por favor, não bate. Pera, quem bater vai ser muito vacilo, véi. Fica de olho, véi. Nossa, ó, tem três, tem três, ó, um pra cada um. Tem quatro, mano. Morda. Geralmente eles falam em dois, mano. Quatro é muito raro de falam lá, véi. Ai, que mais? Peraí, 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 peraí. Eu também tô morrendo. Mano, mano, mano. Morri. Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Ai, senhor, ai, senhor, senhor, senhor. Cuidado não morrer aí, véi. Tá no, acho que tá no normal de fim. Mano, véi. Eu acho que aquele esqueleto me deu dois hits só. Não, eu tô chegando aí. Tô pegando um pouquinho desses blocos porque eu quero fazer minha casa. Bom, a fortaleza do Nether eu achei, mas só que agora eu tenho que achar pra onde que nós foi aquela hora. Eu acho que foi pra cá. Aqui, achei, achei aquela parede de pedra e agora eu não tenho picareta. Aí. Ei, seu burro. Vai lá, catar susita, tem um esqueleto. Só falta comer porque é um pecançoso. Mano, que susto. Tem um Wither esqueleto aqui. Nossa. Sai de pé da lava, sai de pé da lava. Opa, a gente pega um pouco de cogumelo também, mano, que eu não tenho cogumelo vermelho, não. Ó, tem mais que eu tinha só da fortaleza deletina. Tá pegando ele, não tá indo, sabe? Você tem as coordenadas, certo? Pere, 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 pere. Não, 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 não fiz isso. O quê? Você não fiz isso. Ah, mano. Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Eu não fiz isso. Fudeu, velho. Ou todo mundo, volta pra casa agora. Volta, volta. Não, você tá indo lá errado, velho. Mano, mano, mano. Mais um dia triste, me pego outra vez. Faz isso comigo não, velho. Ah, não. Tá, eu vou pegar seus itens e voltar pra casa, beleza? Mais um dia triste, me pego outra vez. Mostra, mano, tá, ó. Peguei os itens aqui. Pega o meu também. Você morreu. Mano, só o dono do... Que não morre. Que não morre. Que não morre. Que não morre. Eita, pô. Ah, tá pegando o som, bicho. É tetra. Ai, eu tô me sentindo. Entendo, entendo, entendo. Pô, mano, sei lá, eu acho que eu meio que ferrei as coisas, só acho. É, não é? Eu bati no som do Pigma, em vez de eu não meio que ferrar muito. Tá, eu vou ativar o F3 aqui, se eu morrer. Bicho! Eu usei. Eu usei. Eu sei até contra o Blaze. Fiz em coitá com a coisa nem mim, eu usei. Mas eu peguei isso com fogo, não me enchei. Tá, tá, próxima taxa. Eu cheguei a ter esse vídeo. Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Sem nada. Tá, eu vi uma treta aqui, Breed. Você pegou uma treta aqui? Eu catei a maioria dos dois daqui, né? Tá, Breed, dos dois, dos dois, cara. Ainda bem que não foi a minha. Geral, volta pra casa, mano. Geral fica lá, eu vou tentar matar aqui. Beleza, eu tô aqui no portal do Leber, te esperando. Pode pra da casa. Coisa, dão, como é? Cara, aqui. Ah, não, capirinha, velho. Ah, eu tô vendo só você que vai trazer os caras. Ah, Deus, ah, Deus. Pega isso. Bom, galera, eu voltei aqui depois de termos organizando todos os nossos itens. E todos os itens que a gente loteou aqui foram esses daqui, ó. É, enfim, né? É, oi. A gente conseguiu pegar bastante quase, tipo, um pack. E também eu, pelo menos, consegui passar a experiência em elas com os zombie beings. A gente também conseguiu bastante Blaze Rod. Rod, tá ligado? Rod, Rod, Rod do Blaze. Agora, galera, o próximo objetivo que a gente vai ter aqui, a gente vai fazer uns caminhos, ou seja, vai cavando aqui, ó. Nossa, já fez? Tá muito pesado, essa ligação, sei lá. Faz mais um pouco suave, deixa mesmo uma graminha, velho. Depois a gente volta deixando esses buracos. Bom, galera, os caminhos que eu vou querer fazer aqui é o seguinte. É, aqui depois dessa ponte, e aí a gente vai pular em cima dessas vitórias regi aqui. E o caminho vai começar aqui. Talvez no futuro eu faça uma ponte, ligando aqui, ó. Aí o caminho que eu vou querer fazer aqui é até aqui. Aí aqui, assim, vai ter uma casa pra decorar a forma de galinha. O primeiro passo pra fazer o caminho vai ser cavar buraco. Enquanto isso, eles estão catando um pouco de madeira pra mim. Quantos packs você acha que eu tô... de barro? É um pack e meio. Você acha isso mesmo? Quatro packs. Tô bem louco! Aqui é assim, galera, eu fiz essa curvinha aqui porque aqui eu quero fazer uma árvore. Vai ser tipo uma praça aqui, eu acho. Eu posso fazer minha casinha aqui, Gepafa? Não, mano, peraí. Agora a gente vai fazer a decoração da forma de galinha. Não, não pode não. Ele tá atrás de mim, ó. A entrada aqui não vai ter porta, só vai ter tipo aqui assim, tá ligado? A gente vai colocar um bloco de madeira, subir, e pular três e coloca o outro. Então, vamos lá pegar um pouco de madeira de pera? Acho que eu não tenho muito, não. Ali que eu já volto. Ah lá, pede alguma coisa pro cara aí o cara já volto. Não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho? O trabalho menor é o seguinte, é esse. Tá, galera, agora que a gente já fez a base de madeira aqui, eu vou passar alguma escada de stone brick. Cuidado. Tá, galera, eu acho que deu algum problema aqui, ó. Tá, agora parece que daqui em dia a gente vai ser eu sozinho, galera. Bom, galera, depois de muito tempo aqui, eu finalizei aqui a estrutura básica da farm. Ainda falta fazer algumas coisas aqui que eu vou fazer agora. Inclusive, eu tenho que agora fazer o telhado. Ah, galera, esqueci de falar que aqui assim, ó, eu vou querer fazer uma entradinha pra subir aqui pra cima. Então, aqui desse lado vai ter uma porta. Eu subo e venho aqui que tem acesso às galinhas. Eu vou tá completando aqui com um telhado de madeira de pinheiro. É, é um negócio bem simples mesmo, eu só vou colocar uns blocos aqui, ó. Bom, galera, acabei aqui de colocar o telhadinho. Agora, eu só quero fazer um detalhezinho aqui, bem básico, que vai ser o seguinte, né. Vou catar um pouco de madeira aqui, ó. Fazer cerca, parede de cobostone. Um pouco de slab também. Vou fazer uns detalhezinhos aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Tá, eu vou colocar uma árvore customizada aqui, uma árvore maior. Tá, eu quero que nasçam aqueles pinheiros gigantes. Cara, é, até que nasce uma árvore boa. Aí, agora eu vou customizar ela aqui do jeito que eu quero. Tá, galera, eu fiz aqui a árvore do jeito que eu quero, olha. Viz aí como é que ficou aqui, ó. Ah, ficou até com um resultado muito legal, né. Ficou parecendo que ela tá perto aqui da casa. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante. Agora, uma última coisa que eu vou querer fazer aqui, antes de finalizar esse episódio, é só fazer um caminho pra cá, olha. Bom, galera, eu terminei aqui de fazer o caminhinhozinho aqui. Esse projeto aqui da decoração ainda não tá finalizado. Até porque ainda falta decorar com vegetações rasteiras, aqui em volta. Por hora, eu só fiz uns corrimãozinhos aqui, a casa e uma árvore. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Não esqueci de deixar a sua dica aí sobre o que eu posso fazer aqui nos próximos episódios. Se você quiser que eu faça alguma coisa, vai lá e comenta, mano, o que você quer que eu faça. Que eu vou estar avaliando e vou ver se dá pra fazer. No próximo episódio, galera, eu pretendo ir... Eu pretendo ir atrás de uma mesa de encantamento, galera. Ir atrás de uma maneira de conseguir experiência, pra eu estar conseguindo encantar meus itens, né. Então, no próximo episódio, eu vou estar indo atrás de um mês de encantamento. E atrás de experiência. E também eu tô com um projeto aqui, mano. Nossa, esse aqui é um projeto super... Mas super... Tipo, é o melhor projeto do mundo, tá ligado? Mas eu só vou falar aqui no próximo episódio, galera. Mas, bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que a gente tenha gostado desse vídeo. Se você gosta dessa série, deixe seu like aí, galera. Vai estar me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. E... Até a próxima. Falou! E aí Obrigado.